o Alexandre Stanley, ele fala apesar do risco de pulverização, procuro manter no máximo 5% de cada ativo assim, se alguma empresa der ruim não afeta a saúde da carteira assim, fico na paz, estou errado na estratégia Alexandre não tem certo ou errado, tá eu acho que se te traz paz isso é... não cara, na minha concepção tá errado tá, eu não gosto o Fabio, eu achei que você ia falar assim, não, tá tudo bem se te traz paz, tá tudo certo na minha concepção tá errado mas não, mas é verdade não tem certo ou errado, mas ao mesmo tempo cara, você manter 5% de uma posição em cada empresa vamos pensar você vai, primeiro uma pergunta, você vai ficar vendendo uma ação pra trocar por outra, pelo simples fato de que ela passou dos 5% com o passar do tempo, porque isso pode acontecer então assim, você tá falando de 5% 5% de uma empresa então você tem uma, duas você tem 10 empresas não, você tem 20 empresas na carteira, é isso já? já vai ter 20 20 empresas na carteira você vai ter tá, são 20 eu não tenho 20 não tenho nem metade disso na minha carteira e pra acompanhar já é um né, já é não é tão simples assim aí você tem 20 empresas na carteira como é que vai fazer? você vai fazer um aporte no mês que vem e eu tô tentando imaginar você vai fazer um aporte no mês que vem só que você vai dividir por essas 20 ou você vai comprar só nos preços que são adequados se você for comprar no preço só adequado em relação que você tá almejando de acordo com 6% então vamos supor que passem 10 no crivo só que essas 10 você vai comprar elas vão ficar acima de 5% sabe eu acho que dificulta não é muito difícil isso pra mim parece tão difícil isso, sabe eu acho que se você tá fazendo isso a minha modesta opinião pode posso tá errado tá mas eu acho que você não conhece suficientemente bem as empresas que você tá aportando e por conta desse medo você tá colocando em várias ações em 20 ações tá então eu acredito que eu eu enxugaria isso mas não precisa enxugar agora talvez assim enxugue através do aporte ver uma empresa que esteja mais bem posicionada num melhor preço num preço mais adequado e vai vai assim focando só nessas empresas duas ou três setores aí alguma coisa assim pra você ficar nesse assim muita gente ouve a palavra rebalanceamento eu não sei quem já influência fica falando de rebalanceamento o pé da vida com essas coisas o preço que não importa é um e rebalanceamento é outro pessoal rebalanceamento geralmente quem faz é fundo de investimento quem precisa ficar entregando resultado mensal a gente tem o grande benefício de não precisar fazer rebalanceamento nenhum então a gente vai comprando as melhores empresas e vai acumulando vai já acumulou alguma coisa como assim figurinha moedinha você vai fazer a mesma coisa entendeu então eu sou contra eu não acho que está certo Fabião é assim é o que nós fizemos a gente fala o que nós fizemos e se todo mundo fizesse igual e pensasse igual estava todo mundo rico e a verdade é que a gente tem uma minoria com sucesso na bolsa de longo prazo então a gente pode falar o que nós fazemos e que deu certo para a gente a gente acha pessoal que 20 ações é humanamente impossível você conseguir acompanhar isso nenhum analista profissional consegue fazer isso então é impossível você como investidor individual fazer isso agora o que acontece se a gente tem uma estratégia que a gente fala que a gente importa com preço para comprar barato que é importante a gente importa com o número de ações então imagina que a empresa está caindo vamos dar o exemplo aqui claro vamos dar o nome aos bois vamos pegar Banco do Brasil que nós já falamos várias vezes etc e tal então o Banco do Brasil foi caindo 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 nós montamos metas para o Banco do Brasil o Banco do Brasil foi caindo nós fomos comprando 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 aí caiu mais comprando mais comprando mais beleza de repente Banco do Brasil bateu acho que foi 45 reais né Fabiano e esse mesmo Banco do Brasil ele atingiu talvez sei lá 30, 35% do total da carteira porque foi montada uma posição extremamente grande com base nas metas que haviam sido estabelecidas você já imaginou se agora depois que bateu 35% da carteira eu vou fazer o meu rebalanceamento em cima da posição cara isso é uma coisa completamente maluca é maluca toda a estratégia que eu montei lá atrás com o número de ações com o objetivo de renda ela simplesmente vai acabar de uma hora para outra porque alguém falou que agora eu preciso fazer um rebalanceamento para colocar 5% em cada empresa você simplesmente corta pela raiz as empresas que são as vencedoras o Pelé da sua carteira você está cortando cara então assim não faz o menor sentido cara não faz é zero é zero zero Fabiano é assim a gente não assim a gente se respeita tá pessoal a gente vai respeitar qualquer um que fale isso mas assim aqui no AGF não funciona dessa forma tá o método que a gente ensina e aplica não é dessa forma mas a gente respeita tá pessoal a gente respeita totalmente não é só o nosso método alguém falou aqui ah não é só o método de vocês que dá certo tá bom é que eu conheço só o nosso que dá certo não Fabião não Fabião pode ter vários outros pode certo mas o que a gente fala aqui é o que nós fazemos nós não estamos aqui pra falar do método dos outros a gente tá aqui pra falar o que a gente fez e o que funcionou pra gente e pro Barsi porque assim o que tem hoje o que a gente vê é muita gente falando que faz que vai dar certo o que nós temos aqui é o que deu certo que é comprovado é atemporal tá no papel tá escrito a gente não tá falando uma coisa que vai funcionar que talvez não muita gente vem de sonho a gente tá tentando trazer aqui é uma questão social pra ajudar outras pessoas pra conseguir chegar nos mesmos resultados que a gente acredita que isso é pra todos né Fabião todo mundo tem condição de chegar lá e a gente vê né Fabião quando encontra com as pessoas em eventos etc as pessoas falam cara tá dando certo tá funcionando tô ganhando dinheiro tô pagando uma pizza tô saindo tô pagando conta de luz comprei um carro comprei uma viagem então assim as pessoas estão realmente conseguindo gerar uma renda extra né pra compor sua aposentadoria no futuro e finalmente não depender de ninguém que eu acho que isso é o mais importante né é isso aí pessoal a gente não tá aqui pra desmerecer nenhum tipo de investimento nem nenhum método mirabolante que a gente como já disse a gente segue a estratégia do Barça que funciona desde 1970 eu não conheço outra estratégia que funciona só pra ser bem sincero eu e você antes da estratégia do Barça nós já passamos por várias outras estratégias sim né tem trade trade tudo tudo então assim a gente sabe muito bem dessas estratégias de vender sonho né e a gente sabe onde chega então o que a gente passa aqui é o que deu certo pra gente de acordo com o nosso perfil com a nossa personalidade que eu acho que isso é muito importante também pras pessoas que estão aqui acompanhar a gente faz sentido pra você né de acordo com a sua personalidade que a gente fala aqui investir em boas empresas ser sócio delas etc faz sentido cara então vamos junto nós vamos todo mundo junto e conseguir atingir os resultados se não faz sentido tudo bem você pode tem outras pessoas que vão falar de outras formas e talvez você você vai chegar lá também ou talvez não né mas o que a gente faz aqui é o que a gente acredita e o que realmente funciona no dia a dia e traz tranquilidade e paz de espírito né Fabião exatamente exatamente a gente eu acho que esse esquisito da tranquilidade é o que mais pega né traz uma tranquilidade violenta muito boa então pessoal é assim que funciona tá no nosso jeito aqui então se você achar que serve pra você manda bala muita gente assim muita gente fala assim ah vocês são muito vocês são vendedores vocês são não sei o que mas ó pessoal a gente tá tentando disseminar algo que sempre deu certo pra nós a gente já vivia de dividendos antes de ter o AGF tá só pra vocês entenderem a gente quer passar isso pro máximo de pessoas possível é essa nossa jornada que é isso que a gente faz e pede a Deus todo dia pra iluminar o máximo de pessoas possível e que vocês passem isso pra frente se isso serve pra vocês vambora vamos nessa ô Fabião só uma coisa bem interessante um caos teve uma vez há muitos anos atrás eu encontrei com o Barsi e falei com o Barsi assim eu quero te agradecer de alguma forma pelo que você fez você mudou a minha vida o que você faz é uma coisa impressionante é uma filosofia mudou a minha vida o que eu posso fazer eu falei com ele o que eu posso fazer ele virou pra mim e falou assim olha você pode fazer uma coisa espalha a palavra ensina outras pessoas a fazer o que você fez o que eu te passei é isso é isso que a gente tá fazendo aqui e o que a gente espera e o que a gente espera é que os outros que estão aqui também façam entendeu a gente tá fazendo a gente tá em cima de um projeto que nós acreditamos pra melhorar a vida das pessoas e aí e aí a gente tá fazendo aqui